Salve você aí, caro colega de televisão aí, seja bem-vindo aqui ao 15 Minutos dessa sexta-feira. O programa hoje tá cheio de novidades, eu tô parecendo um apresentador de TV aberta. Olha só como eu tô feliz, é, a vida é linda, a vida é bela, rapaziada, é isso aí. Olha só, rapaziada, tá rolando um lance erótico no banheiro, assim como vocês podem ver aí, né? Mas que loucura, Edna, meu Deus do céu, hein? Olha só, hein, tô acabando. Que coisa, rapaziada. Vamos assistir o Fala do Ar aí, tudo que o diretor não botou nos programas da semana aí, salta aí, rapaz. Ah! Olha, se você quiser falar com a gente, manda e-mail pra gente, sabe, a gente lê todos os e-mails. Eu, pô, chego aqui de madrugada, pô, leio todos os e-mails, sabe? E acho muito maneiro quando eu leio o seu e-mail. Então manda e-mail pra gente no marcelo.adinei.com.br. E eu diria uma frase no início desse programa, que a vida é negada à sorte. Ou seja, a nossa vida, quer dizer, o destino é quem manda. Olha quanto número 5 aqui, ó. Olha a família do 5. Olha o 5. Olha os 3 6 juntos, com outros 6. E quando a gente agrupa, não é, tudo que a gente tem de valor, e quando a gente vê que, na verdade, isso aqui era um 5 que eu virei. Olha a quantidade de 5s isso que eu fiz. Quantos 5s eu fiz? Vários. E agora se eu jogar de novo, o que a gente vê? Que a maioria dos números que eu tirei é 5 de novo. E se eu pegar os 3 dados que tiraram 5 de novo e jogar de novo, e em um deles der 5, eu chego à conclusão de que é difícil tirar 5 várias vezes. Ah, começa logo esse programa aí que sabe. Bom, vamos lá. É, que coisa. Só pra... Porra, sem sacanagem. Aqui, ó. Acabei, vocês viram isso? Mas, enfim, eram 5. Olha, agora tem uma coisa que você vai me curtir aqui, hein, Kiago. Conta pra mim, então, rapaz. Metal. Metal, moeda, moeda, metal. É, verdade. Então, moeda é totalmente metal. Moeda é metal. Moeda é muito útil, cara. Moeda é útil pra você fazer um pedido na fonte dos desejos. Moeda, eu tenho um monte de moeda aqui. Pra que mais moeda é útil, na sua opinião, Kiago? Fala aí. Pra que? O que que você falou? Pra que eu não entendi nada? Pra que mais moeda é útil, na sua opinião? Ah, rapaz. Moeda é bom pra... Pra colecionar também, ó. Pra fazer a estátua se mexer. Olha que moeda maneira, cara. 5 Kronor. Dá pra ver daí? 5 moedas de 5 Kronor. Ok, 5 Kronor. Pô, as moedas aqui, que eu não sei nem o que que são. Serve pra muita coisa. As moedas, né? Que coisa, hein? Não tô saindo muito do rito, tô falando das moedas já, rapaz. Que coisa. Olha, e moeda também serve pra encher o cofrinho, né? Pra deixar o porco alegre. Pra dar as molas. E pra fazer a alegria daquele funcionário que fala... Tu tem trocado? Sim, eu tenho trocado. E você enche a pessoa de moeda. Ou pra correr e não se sentir solitário. Porque uma coisa é você correr e fazer um cooper assim, né? Outra coisa é você fazer um cooper assim. Você sabe que tem alguém ali que te ajudou? Tem uma moeda ali? Tem um centavo aqui. Agora tem um som, que é um som muito desagradável. O que é esse? O som de moedas no chão. É horrível. Porque esse som quer dizer, sabe o quê? Vai ter que abaixar pra pegar, mané. Que é isso que quer dizer esse som. Então, enquanto eu abaixo pra pegar a moeda, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Sabe qual é a pergunta? Eu não sei. Mas o diretor sabe. Qual é a pergunta, diretor? Ah, sim. Olha aqui. Vou fazer uma pergunta pra você. Queabo, por quanto você posaria nu, cara? Ah, rapaz, eu posso de graça. Sabe no lugar, viu? É mesmo? Então tá na tela aí o telefone dele. Por favor, ligue. O DDD é 0713. E ó, tem também o seguinte. Deu uma catucada no nariz feio agora, né, rapaz? Foi horrível. Mas como seria uma patroa sem a empregada dela, né, cara? Descobri muitas coisas, né? Esse detergente está ressecando minhas mãos. Gente, como pode ser? Tenho que lavar três fracos. Como eu vou aguentar até o final? Oh, eu tenho... Traga meus cremes. Eu vou misturar meu creme da Lurie de Viton junto com esse detergente que é pra compensar, balancear, não é? E os pratos ficam mais... menos ressecados. Coitado do prato, enrugado. Como é que isso é? O que é a vassoura? O vassoura é o que faz assim ou o que faz... Qual é a vassoura? Ah, rapaz, eu não sei não. Calma. Meu Deus, eu não tenho um aspirador de pó, nem uma aradora pra me ajudar. O que é que eu... Essa é uma loucura, tá? Bom, daí vem o preço salgado também das coisas. Que loucura. Tá aí a grande importância do pré-sal. Imagina se tivesse descoberto o pré-sal antes, gente. Imagina uma camada de notas de 100. No litoral do Espírito Santo, em Rio de Janeiro. Imagina, cara. Uma camada com cheques milionários. O pré-dinheiro está todo lá embaixo. Vamos resgatar. Gastamos bilhões para resgatar o pré-dinheiro. Bilhões, companheiro. Vamos resgatar o pré-dinheiro. Vamos tirar daqui a tensão. São cruzados novos. Não vale nada. Tchau, tchau. Beijo. Fui. Polui. Não rendi. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né, Kiabo? É verdade, rapaz. Eu concordo com tudo que você tem falado aí. Poderia discordar, entendeu? Até, tipo, discordaria mesmo, de verdade. Mas, tipo, prefiro concordar. Kiabo é bicha. Certo, Kiabo? Que, que, que é essa? Você tá louco, rapaz? Que papel é? Você não concordava com tudo que eu digo? Não, rapaz. Mas agora você me pegou, né? Ah, oi. Agora você foi malandro, né? Peguei ele, peguei ele. Agora você foi malandro. Ivan, vem pra cá. Vem pra cá, Ivan. Jogar detetive. Vem pra cá jogar detetive, moça. Como não pode, velho? Tá bom, é o valor e a imagem, né? Tá certo. Não tá sendo pago, não vai jogar. Né? Com nada. A mãe dela deve estar amarradona nessa canção. Ela deve estar apaixonada por nós. E os dados vermelhos do erotismo? O que que será que você tira nos dados da sacanagem? Né, sua garra? Agora, roll the legs. Roll the fucking thing. Como direi os amigos do Rush, roll the blood. Come on, motherfucker. Come on. Let me see. One, three, five. One, three, five. Você é uma pessoa ímpar, tá? Quero ver uma música que tem um pouco de raiva nela. Um pouco de raiva? Um pouco de raiva, um pouco de insatisfação. Por favor. Nesse momento. Vamos cantar sobre isso. Vai. Saúde é um direito de todos. Por favor, não me faça de bobo. Eu pago todos os meus impostos. Mas de saúde não existem mais postos. Minha comunidade, ela não tem hospital. E o médico maior paga-pau. Como eu faço para sobreviver? Vou ter que pagar um milhão pra você. Vida vale dinheiro. Mercenário, doutor. Mercenário. Oh, mercenário. Oh, mercenário. Mercenário, tu é alemão. Cobra um milhão para apertar um botão. Eu não mereço. Vida não tem preço. Eu não mereço. Vida não tem preço. Já foi. Porque a minha voz na manhã está mais do que isso. Não vou ter que ir para o hospital. Vai ser complicado. Ok. Yo, you off. Yo. Tô aqui pra pedir que você seja incrível versão Caetano Veloso cantando Estravasa de Cláudia Leite. Meu Deus, eu não conheço nada disso, isso que eu dali, meus, pela sorte, hein? Estrava. Cláudia Leite é uma grande mártida do rock'n'roll. Tu conhece essa música que ela tá pedindo? Qual que chama? Estravasa. Ah, eu conheço, mas eu não lembro. Estravasa, pô, é um travesti que não é mais, né? Estravasa, pô, é um travesti que não é mais, né? Estravasa, pô, é um travesti que não é mais, né? Ande no varão, estravasa, e, estravasa, e, espero que tenha sido razoável. E agora a gente fez, na verdade, um VT especial, uma reportagem que a gente teve maior trabalhão. É um furo, é um furo jornalístico isso aqui. Exatamente, fomos até Alagoas para resolver essa situação, fomos até lá, o pessoal do Pajussara, que nos recebeu muito bem, muito obrigado. E aí, então, vamos rodar agora o VT, quem matou, Cefariz. Oi? O jurídico não aprovou. Vamos, é, não, vamos para o outro problema, Cefariz. Chama o intervalo, então. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.